E olha, a gente segue falando das ações do Poder Legislativo Estadual, eu vou agora direto para a Assembleia Legislativa com o meu repórter James Almeida, que traz mais informações. Bom dia para você, James. Bom dia, Juliana. Bom dia a você de casa. Bom, na agenda da Assembleia Legislativa, hoje as comissões técnicas começam a se reunir. E uma das principais comissões que se reúnem aqui na Assembleia Legislativa é a Comissão de Constituição e Justiça. Por ela, passam todos os projetos. Nós estamos aqui com o vice-presidente da comissão, o deputado Gil Carlos, e que ele vai conversar com a gente um pouquinho e falar da expectativa dos trabalhos para esse segundo semestre. Bom dia, deputado. Bom dia, James. Bom dia, Juliana. E bom dia aos piaunenses que nos assistem. Hoje nós estamos retomando os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça. E devemos fazer aqui um apanhado do semestre passado. Foi um semestre muito produtivo. A Assembleia Legislativa está com sua bancada, ou seja, o seu grupo de 30 deputados engajados, dedicados, focados nos trabalhos legislativos e harmonizados. Ou seja, os conflitos partidários eleitorais estão sendo colocados à margem, em benefício de trabalhar pelo Estado do Piauí, pelo desenvolvimento do nosso Estado e pela promoção de bem-estar dos piauíenses. Na CCJ tivemos vários projetos importantes para o Piauí, oriundos do governo, como, por exemplo, um programa de regularização dos débitos fiscais relacionados ao IPVA, inclusive com isenção fiscal para motocicletas de baixa cilindrada, que contemplou um número significativo de trabalhadores, especialmente dos entregadores que usam esse transporte para seu ganha-pão. Como também tivemos, oriundo do Legislativo, programas importantes de proteção ambiental, como a política estadual de proteção ambiental, de recursos hídricos, um programa de prevenção em combate ao desmatamento, já que o Piauí é uma das referências hoje no Brasil em conservação de suas matas nativas, bem como a autorização para contração de empréstimos, ou seja, uma operação de crédito de R$ 2 bilhões, que são importantes quando são aplicados de maneira muito efetiva em infraestrutura de estradas, de mobilidade, melhora do aspecto urbano, em saúde dentro desse projeto, desse programa e descentralização de média e alta complexidade do governo do Estado, esse préstimo importante para esse destino e os resultados aparecem. O Piauí é um dos estados que mais cresce e desenvolve no país, com a renda média do trabalhador crescendo, já somos o terceiro do Nordeste, mostrando que o governo do Estado ao longo desses anos tem aplicado corretamente, promovendo e induzindo o desenvolvimento econômico. Como também, oriundos aqui da casa, projetos para proteção e promoção das pessoas chamadas com deficiências ocultas, os autistas. É importante cada vez mais nós cuidarmos dessas crianças, desses jovens, desses adultos que apresentam essas deficiências, para que elas cada vez mais consigam ser estimuladas e passam a ter uma convivência saudável. Enfim, na área da saúde, vários quesitos aqui, várias leis que ajudam inclusive a controlar melhor, dar mais transparência, a regulação das filas dos atendimentos eletivos, como também da urgência, bem como o estatuto para a pessoa com obesidade. Importante a obesidade, é um quesito expressivo da saúde pública e que esse estatuto aqui serve para o Estado se aprimorar no atendimento a essas pessoas. Enfim, foi um semestre bastante produtivo e acreditamos que esse segundo semestre continuaremos trabalhando com afinco dedicados para servir bem ao Piauí e promover e induzir o crescimento do Estado, fazendo valer o projeto do governo Rafael Fonteles, que tem sido aprovado inclusive pela grande maioria, 80% da população piauniense. Deputado, já para esta reunião nós já temos projetos importantes, inclusive a viagem do governador para autorização. Sim, hoje na abertura já tem essa autorização importante, o governador com sua comitiva que irá desta vez aos Estados Unidos e essas viagens têm sido bastante produtivas. O governador leva técnicos, empresários para apresentar as potencialidades do Piauí. Existem vários esquisitos que são apresentados e um dos que se destacam desses esquisitos é o potencial do Piauí na transição energética. O Piauí é uma das bases mais importantes da produção de energia renovável e inclusive tem um grande potencial para a produção de hidrogênio verde, que promete ser a grande fonte de energia para o futuro, respeitando as questões climáticas, o meio ambiente. Tem um potencial do turismo, existe um grande avanço, um grande avanço também em inovação tecnológica, então essa viagem serve para fazer parcerias inclusive nas grandes empresas relacionadas à tecnologia de informação. Deputado, muito obrigado pelas informações e bom trabalho aí nas comissões técnicas. Muito obrigado, James. Eu quero aqui saudar e parabenizar aos 29 deputados que fazem parte desta Casa. Eu que sou um deputado de primeiro mandato, ainda novato, conhecendo melhor a Casa, mas me sinto muito bem acolhido e quero cada vez mais colaborar para que a Assembleia Legislativa seja uma casa de referência e de orgulho para o Estado do Piauí e que ajude de fato a promover o desenvolvimento e o bem-estar dos piauíenses. Bom, Juliana, a reunião das comissões está marcada para depois das 9 horas da manhã e você em casa acompanha a transmissão da reunião da CCJ aqui pela TV Assembleia. É com você, Juliana. Bom dia. Obrigada pelas informações, James Almeida. Um bom dia para você também.